Um foi Beleza, os outros me puxaram Surpreendi ele Tem dois squadron aqui embaixo Vamos tentar comer alguém Comer alguém Comer mais um Corre, corre, corre Aqui vence o que tem a mira melhor Nossa, dois Hora de dar o gate nesses caras Primeiro match no dia Vamos f***ing ir, caras Dois caras aqui na frente Tá, então eu vim buscar esse cara Eu quero pegar minha faca e arremesso de volta Beleza, correu, levou fumo Ih, mano, como é que você tá, mano? Loadout, meus amigos, loadout Tomou shadow? Nossa, velho, eu não acredito, mano Foi seu primeiro shadow? Beleza Tem outro em cima Um foi Beleza, os outros me puxaram Surpreendi ele Tá, corre, corre Vamos pegar raio, vamos pegar raio Raio da jogo Eles tão no andar de baixo Ó, ó Por que tem Se ferrou, otário Beleza Beleza Beleza, foi mais um O outro tá vindo atrás de mim Com tudo Foi mais um Tem mais dois squads aqui Chegou outro squad Chegou outro squad Corre, corre muito Ele vai vir agora Eu vou surpreender ele Igual esse cara me surpreendeu Finaliza, ele tá passando selfie Tem mais um aqui na minha frente, ó Beleza Fecha a porta O cara vai vir Entrei Dois, 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 dois Corre Caramba, eu tô conseguindo comentar O que eu tô fazendo, véi É surpreendente eu fazer isso aqui Tá Caixa de munição Preciso de faca de remesso Beleza Passa a placa Ó, o surpreendido aqui, ó Prazer, fone de ouvido Eu tô surpreso, véi Acho que eu desbloqueei um Desbloqueei uma parada nova No meu cérebro Beleza Tô olhando o mapa Não tô vendo que não tem ninguém Me puxando aqui no momento Tá Tem Dois squads tretando aqui embaixo Vamos tentar comer alguém Comer alguém Comer mais um Comer Corre, corre, corre O que ele tá vindo atrás Beleza Recarrega Tem mais um Meu Deus Não Não Tentar pegar meu loadout aqui Fazer Fazer o estrago lá na frente Beleza Placa, placa Uh, espécie Estimando Vamos que é essa, rapaziada Vambora Beleza Beleza Vou aproveitar que eu tô com dinheiro pra caramba WTF Eu já tô com 15 kills, mano Meu Deus do céu, véi Tá Vou comprar um selfie Tá Calma aí que aquele cara trai Aquele cara trai Dois caras aqui Meu Deus Não, velho Esse mechlovin de novo, mano Vai um selfie Boa Um selfie e um vant Perfeito Tá Tem um otário aqui embaixo sozinho Se ele for subir o balão Eu rasgo ele Ele vai fazer isso Beleza Dito e feito Nossa Precisava muito de placa, mano Onde é que morreu a carniça? Deve ter morrido lá em cima Control center parece que limpou agora, mano Tá Tá, vamos fazer o seguinte Desce aqui Planta cocô aqui Vai, vai Que tem snorpe me mirando Eu quero minhas placas A treta é prisão agora Vamos mandar um ataque Desperseção ali pra dar um quebras neles Ah lá É aquele trazinho Eu acho Hum, deitei alguém Deitei alguém Deitei dois Terceiro fugiu Será que ele foi na, viu? Esse cara tá dropando lá atrás Foi esse cara que eu matei Ele tá pegando loot deles Mais um ali, ó Caramba, mano Rolando muita treta por aqui, velho Eu não quero arriscar tanto esse jogo Ah, o cara vai pisar no meu cocô ali, ó Vai, moscão Vai Aqui vence o que tem a mira melhor Ataque de morteiro inimigo perto de você Nossa, dois Ataque de dispersão Uh Beleza Não, sota De onde você veio, filho? Que susto, mano Meu specialist Meu Deus Eu senti o cheiro dele de longe Hora de dar o gate nesses caras Beleza Ataque aéreo O jogo não avisou Quase que eu fui, mano Costa Ai, eu tenho máscara, que susto. Já era aqui. A loja tá fechada. Não! Nossa, mano, eu precisava muito dessa loja aberta, velho. Eu precisava muito dessa loja aberta agora, mano. Ela não tem smoke também. Não acredito, velho. Não acredito, mano. Nossa, velho. Eu não acredito, mano. Eu precisava muito dessa loja aberta pra eu comprar uma máscara, mano. Eu precisava muito dessa loja aberta, velho. Eu precisava muito dessa loja aberta, velho. Eu precisava muito dessa loja aberta.